Simon Malamã declarou à polícia que matou a filha enquanto a criança dormia. O depoimento foi dado ao delegado responsável pelo inquérito João Batista Vasconcelos, titular do 1º Distrito Policial. Na versão apresentada ao delegado, o rapaz disse que conversava com a esposa na sala sobre os desentendimentos do casamento e foi o momento em que ele realizou o assassinato, segundo o relato. Depois de matar a mulher, Simon disse que foi até o quarto da filha que ela dormia e a estrangulou. O corpo da filha foi o primeiro em que ele se livrou, colocando a menina embaixo de uma roda de um caminhão, como já mostramos. Feito isso, ele teria voltado na residência e arrastado o corpo da mulher até a frente de casa e, na sequência, foi até o quarto e dormiu. Minutos após, ele acordou com uma vizinha da rua chamando na casa, dizendo sobre o corpo que ela tinha encontrado em frente ao portão. Ao perceber tudo o que tinha feito, o rapaz disse ainda que ligou para a mãe dele para ver se a esposa estava lá.